Salve, salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado por ter entrado aqui no canal do Bluezilla Estamos fazendo outro vídeo pra vocês, o vídeo de hoje vai ser eu conversando com vocês, eu quero que vocês me conhecem Eu vou falar mais sobre o meu R35, o motivo foi por causa que eu acabei de postar o vídeo do R35 Deu fazendo uma delivery, entrega de pizza e muito povo tá pensando que eu tô com carro ainda e tudo Mas eu não tenho carro mais, mas eu tenho muitas fotos, muitas coisas, eu vou começar a postar aqui nesse lado aqui Pra vocês entenderem o que eu fiz com o carro e a história do nome Bluezilla Bluezilla foi feito por causa desse carro, então espero que vocês acompanhem o vídeo Eu comecei tudo assim em 2015, eu tô numa coisa de carro desde 2010, mas o Bluezilla foi feito em 2015 Se gostaram da história do Bluezilla, mete um likezão aí no vídeo, como sempre A força de vocês me estão... a força de vocês me estão... é... nossa, não fala Então galera, começando um pouco mais sobre a minha história Então eu já tô aqui nos Estados Unidos, já tem 20 anos, meu primeiro carro na América foi o Toyota MR2 Esse aqui, aqui do lado, comprei ele completamente sem nada, ele era stock E consegui arrumar ele, fazer, eu já tive mais de um Toyota MR2, eu até tenho ele hoje Comecei aqui a vida de carro nos Estados Unidos, desde 2011 que eu saí da high school Eu não podia dirigir, não tinha jeito de pegar carteira aqui nesse tempo Pouco a pouco eu consegui e eu comprei meu G35 Esse aqui cinzão, comprei ele com 19 anos de idade, completa completamente com nada, 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 nada E eu virei aquele carro estilo Bluezilla, as rodas, pintura, body kit, front bumper, eu pus tudo, tudo nele Eu pus o exhaust, eu pus aquela... o trunk, né? Aquela tipoazinha de fibra de carbão Eu fiz tudo naquele carro, eu pintei ele azul, porque obviamente eu sou obsessionado com a cor azul Todo mundo sabe, azul é uma cor com muita energia positiva, então eu tento ter isso mais e mais na minha vida Tem muita coisa azul na minha vida No G35, esse é o Infiniti, para os que não sabem Aqui nos Estados Unidos, o Nissan fez uma marca que chama Infiniti Que é o de luxo, é o composto mais pra cima do Nissan Pus umas rodas bem legais nele, e esse é o carro que eu tinha antes de comprar a pizzaria Aí eu tinha comprado um 95 MR2, esse aqui que é roxo Do volante do lado direito, até a placa eu pus Right Hand Drive, é RHD MR2 E esse foi o primeiro carro que eu dirigi, que era do volante direito Então assim, desde 2000 e quê? 2015, 16 Eu já tenho aquele costume de dirigir do lado direito Então tem anos que eu já estou acostumado Tem até um tempo que eu fui e levei ele lá perto na dealership da Ferrari E eu parei ele do lado de uma F40 Aí vocês veem essa comparação entre o MR2 e a Ferrari Porque quando o carro saiu o MR2, os caras falavam que era The poor man's Ferrari A Ferrari do cara pobre E eu estava aprendendo a fazer os câmbios no shifter com a mão esquerda Então foi um processo muito legal Eu arrumei o motor dele todo, eu pus ele turbo Então foi um processo também que eu fiz estilo blusilla nesse carro também Esse foi meu terceiro MR2, eu tinha um vermelho um tempo atrás que estava bem fodido E aí em 2015 eu comecei a comprar pizzaria, fazer aquele esquema tudo Então eu pus o meu Infiniti para vender Eu pus o MR2 para vender Eu pus minha moto para vender Vendi todos esses caras, eu tinha até um Eclipse Vendi todos esses caras para comprar meu blusilla Comprei ele desse jeito aqui Ele estava assim, puntum Ele pôs essas rodas aqui E aí eu comecei a modificar ele Não tinha asa Eu sou uma pessoa que eu adoro ter asa no carro Igual vocês viram, meus caras sempre tem uma asa louca Então assim, eu pus um trunk de fibra de carbão nele E eu rebaixei ele e eu pus suspensão a ar Então ele estava socado no chão Aí eu queria sempre fazer o Liberty Walk Kit nele Liberty Walk Kit nesse tempo não tinha ninguém na minha área aqui Que tinha um GTR com Liberty Walk Eu consegui comprar o kit verdadeiro de alguém aqui em Nova York que tinha Eu acho que no tempo, em 2015 eu paguei 13.500 dólares no kit A parte do carro O carro eu consegui comprar ele por 72 mil dólares Eu dei 35 mil de entrada Eu acho que eu financei o resto Então meus pagamentos estavam como 800 dólares por mês O seguro ficou como 200 dólares por mês Que era seguro completo do carro E também eu tinha, em 2015 eu tinha que é 23 anos Então eu já era bem mais jovem Mas minha record de carteira estava bem Então eu comprei esse carro, financei ele E aí eu comprei o Body Kit O Body Kit do Liberty Walk E eu levei para o shopping E eu comecei a comprar as rodas Eu já tinha suspensão de ar O cara começou a fabricar, fazer o Body Kit do carro E uma coisa que eu nunca gostava Vou mostrar e mostrar para vocês Esse é uma miniatura praticamente do meu carro Tá ligado? Só que esse aqui é o original Se vocês veem o Body Kit original do Liberty Walk Ele vem para baixo, até abaixo aqui no chão E eu nunca gostei dessa asa Tem um negocinho que quebrou aqui Mas eu não gostava dessa asa E eu não gostava dessa, o fender que vai ter no chão E também eu não tinha essa parte de trás Que ficava muito para fora E esse é o front bumper dele Então no meu carro Se vocês verem a foto e compararem aqui Os meus fenders foram customizados Cortaram para dentro, nessas áreas aqui Eu sinceramente penso que foi uma das melhores coisas que eu fiz No modificação do Bluezilla Porque ninguém tinha Primeira coisa, ninguém tinha o kit E ninguém tinha customizado ele da maneira que eu fiz O lip dele aqui Veio normal Ele era de, não sei se era plástico ou alguma coisa assim E o meu amigo conseguiu repor fibra de carbão nele inteiro Então ele ficou tipo como um ovo A casca dele, do lip, era toda de fibra de carbão Eu amei esse carro Fiz muita customization nele Eu pus a asa de fibra de carbão dele também É a mesma marca de asa que o R34 tem Que é o APR Wing E esse carro virou o Bluezilla Eu consegui pegar a placa chamada Bluezilla nele E esse carro fez eu tipo estourar no Instagram Porque não tinha ninguém que tinha esse carro Com o Liberty Walk It no tempo Eu acho que no comecinho de 2016 Foi quando eu fiz aquele vídeo que vocês viram no canal Com o Crispy Que ele foi na minha pizzaria A gente filmou o GTR E eu fazendo, entregando a pizza E fomos aquela partezinha do Felócio Furioso Que o cara chega e fala que a rua tá fechada Pro Pizza Boy Que busca outra maneira pra ir pra casa Então isso aí foi muito legal Eu sei que muitos de vocês viram esse vídeo Lá na página do 100 Bits O vídeo tem eu acho que 25 milhões de visualizações no vídeo Então foi um vídeo que ficou muito, muito, muito popular E é isso, eu fiz muita coisa com esse carro Eu fui pra muito show Comprei umas rodas loucas pra ele Do Velos Works Designs Era tipo uma estrela virada assim E assim, eu fui ficando com o carro Eu pus os bancos vermelhos dentro dele Aí o motor estourou O motor estourou porque o cara que... Eu paguei um shopping por aqui E eu paguei pro cara fazer o... Ele adicionar aquele Flex Fuel Que a gente faz aqui Que a gente faz o E85 gasolina E eu paguei e fiz tudo lá E o cara pôs injetores de Bosch Que não era de E85 Então o que aconteceu? Os injetores derreteram O Ethanol derreteu o meu injetor E fez o meu motor falhar Então o Rod foi assim por... O Locked estourou o motor Eu tive que ir pra Canadá Pra comprar um motor novo Pus no carro Então assim, foi um sacrifício Danado pra ter esse carro Mas é como aquele dito, né? A gente tá passando por a vida E assim, hoje em dia Eu penso de volta Tudo que eu passei com esse carro E me dá uma... Eu sinto muita falta desse carro Infelizmente, dois anos atrás Eu vendi o carro Uma coisa que eu pensei Que nunca ia fazer Mas eu fiz, infelizmente E também eu vendi o meu R33 O meu R33 GTR V-Spec É esse aqui, ó Que tá aqui na foto Fiz muita coisa pra ele Eu refiz o motor Eu pus as rodas nele Eu fiz o barique do Nismo Eu comprei os headlight top Ele que foi muito caro Eu acho que essas headlight Foi 3 mil dólares E eu fiz o carro massa Aí, infelizmente Uma das minhas decisões Que eu... Regret, né? Que eu não entendo Por que que eu fiz Hoje em dia Mas no tempo que eu fiz Tava 100% da cabeça Assim, eu tava determinado Pra fazer Foi vender meu R33 E vender o Bluezilla Eu vendi o Bluezilla Porque eu pensei Ok, eu tenho o R34 Porque no tempo eu tinha o R33, R34, R35 Então, assim, eu já pensei Ok, o R35 está desvalorizando Ele tá caindo em preço O valor dele E eu prefiro, então Vender ele Do que perder mais valores E no tempo era certo Aquele carro valia só 60, 65 mil dólares E eu consegui vender ele por 85 mil Porque todas as modificações que tinha nele Mas hoje em dia eu vacilei Porque o custo desse carro subiu muito Meu carro ia valer muito mais que 85 mil dólares Se eu tivesse ficado com ele Mas eu vendi ele Eu vendi o R33 Pra comprar a Lamborghini Comprei a Lamborghini Huracan Essa azul aqui E foi uma daquelas coisas Que eu consegui chegar na vida Assim, cara Um brasileiro De PH Na América Assim, consegui comprar uma Lamborghini E foi uma daquelas coisas Que no primeiro mês Eu tava assim Nossa, eu tenho uma Lamborghini Que isso? Deus me abençoou isso Eu trabalhei duro por isso aqui E eu tava assim, um choque Que carro legal Nossa, que coisa legal Depois que eu comprei a Lamborghini Trouxe ela pra casa Ela tava do lado do GTR Aí tinha aquela garagem de sonho Tá ligado? Um lado do outro E foi uma sensação muito legal Aí depois eu tinha comprado O R33 da Rússia Eu trouxe ele lá pra casa Tava com os três carros lá Os três carros azuis E assim, loucura pensar nisso Que eu tinha a Lamborghini Mesmo tempo com o 34 e o 33 GTR Então foi uma coisa assim Bem legal Bem... Que eu conquistei ter isso E ter isso aqui na América Então o tempo foi passando E eu fiquei menos e menos feliz Com a Lamborghini Porque eu me sinto que isso aí Foi tipo uma... Tipo um goal, né? Um achievement Na minha vida Eu consegui chegar lá Depois que eu cheguei Eu fiquei Ah, mas esse carro não é uma... Aquela coisa... O hype, né? Que é aquele que tem Lamborghini Tem Lamborghini Eu acho que eu não fiquei muito feliz Com a Lamborghini E assim... A Lamborghini foi uma coisa Que foi muito caro Eu consegui chegar lá E foi uma coisa que eu só comprei Então assim... O R35 Tem história dele Nossa! O R35 foi a primeira... A primeira etapa da minha vida Que eu consegui chegar lá Então assim... Eu batalhei muito pra chegar lá Eu fiz muita customization no carro Tem uma história, entendeu? Eu fiquei... De coração Eu fiquei apaixonado Daquele carro E infelizmente Eu vacilei Eu vendi ele Então... Eu tô louco pra ter outro O cara que comprou o meu carro Tá em Pensilvânia Ele não me quer vender Ele de volta Ele quer ficar com o carro Já pedi já 3, 4 vezes Ele não quer vender pra mim E aquela coisa Eu fico bem chateado Comigo mesmo Que eu vendi o carro Mas assim... Melhores tempos virão Tá ligado? Eu sei que eu posso comprar outro um dia Fazer um barique de novo pra ele E talvez eu faça isso Com o apoio de vocês Se vocês estão gostando dos vídeos E me estão... Me dando motivação Pra fazer mais vídeos pra vocês Se Deus quiser Eu consigo comprar outro lá Mostro pra vocês Eu faço um conteúdo top Então assim... Se vocês me perguntam Minha opinião Entre ter um R35 GTR Ou uma Lamborghini Huracan Eu vou 100% falar Que o R35 é o carro melhor pra ter Por quê? Porque o motor é 6 cilindros Mas ele tem 2 turbo Então assim... Você já sente que o carro é mais rápido Lamborghini tem 10 cilindros Mas não tem turbo E assim... São duas máquinas completamente diferentes A Lamborghini é um carro muito massa Mas minha opinião... Eu acho que até conversando com o Greg Ele falou a mesma coisa O GTR é uma coisa de paixão Tá ligado? Vocês podem pôr paixão no GTR E a Lamborghini é uma coisa assim Que qualquer um compra Que tem dinheiro E vai lá e compra E that's it Eu vendi a Lamborghini Depois de ter ela por 6 meses Foi uma coisa que eu gostei O meu valor começou a subir dela Eu fiz um montão de customization Na Lambo Eu pintei as coisas do motor assim Amarela Eu pus umas rodas pretas bonitas nela Pus a asa Troquei o bumper de trás Eu fiz muita coisa na Lamborghini E assim... Não me trouxe aquela paixão Que eu tinha com o R35 Então eu já não tava bem conectado nesse carro Então eu decidi vender ele Aí eu tinha comprado o R33 GTR da Rússia Ele era azul Tava todo customizado E eu tinha comprado ele lá e tudo Mas outra vez eu não senti aquela conexão com esse carro Que eu tinha com o meu outro R33 Então fiquei com ele um pouquinho e eu vendi ele E aí agora eu tô só com o R34 E o MR2 que eu comprei Igual vocês viram no outro vídeo lá Que ele é 1 de 6 da América com essa cor Que é o Tropical Blue Em termos de GTR Eu quero o R35 de novo Eu quero fazer o Liberty Walk dele de novo Então a gente vai ver como que vai as coisas E esse carro era a minha paixão Esse carro era o que me trouxe Ser mais conectado no mundo de carro Porque da maneira que eu comprei o carro E como ele ficou Era um 180 Assim completamente diferente como ele ficou E eu fiz ele ficar no meu gosto Se vocês comparam com o R34 O R34 tá quase igual o R35 Então esse tipo assim do look de Time Attack Tá ligado? Que os caras fazem aquelas coisas na corrida O Big Spoiler lá atrás Os Fenders, essas coisas Eu adoro esse tipo de look do carro E também aqui nos Estados Unidos Eu tive já carros normais Pra dirigir pra lá e pra cá Eu vou fazer um vídeo sobre isso também Mostrando pra vocês O primeiro carro que eu tive na América Em termos de Get Around Não carro esportivo O carrinho chururu que eu comecei com ele E os carros que eu tive no meio Até o carro de hoje E o carro que eu vou comprar ainda Então assim Espero que vocês curtiram desse vídeo Eu sei que não tinha muita loucura nesse vídeo É só a gente conversando mesmo Mas eu queria que vocês conheciam um pouco mais Da minha história Sobre o Bluezilla Sobre os carros que eu tive A história do meu R35 Foi com muitos sacrifícios Foi pouco a pouco salvando dinheiro Não fazendo nada mais Salvando aquele dinheirizinho Pra comprar as peças Fazer a modificação nele Fazer o Toon O carro era uma béstia no Dyno Tá ligado? Cuspia fogo Aquela coisa inteira Então assim E isso era tudo Seis anos Cinco, seis anos atrás E desde esse tempo Eu tô pensando em fazer YouTube Mas eu nunca tive a motivação pra fazer E agora graças a Deus Eu já tô com um grupo de amigos Que me dá motivação Pra fazer essas coisas Meu editor, o Júnior Ele trabalhou pra mim na pizza E desde aqueles tempos Ah, 2016, 2017 Ele tá me falando pra fazer YouTube E eu fico assim Ah, talvez um dia Talvez um dia Mas agora eu tô motivado Pra fazer pra vocês O canal tá crescendo Eu tô muito feliz Com o apoio De todos os brasileiros Todo mundo aí Que tá me dando no YouTube É uma coisa de coração mesmo Vocês estão me dando a força Pra continuar fazendo esses vídeos pra vocês Fazendo conteúdo Mostrando a vida aqui Das coisas que um brasileiro pode fazer aqui Põe aquele likezão aqui no vídeo Que já tá querendo crescer o canal Deixa um comentário aí Me fala que foto foi a mais top Que você gostou Que eu pus aqui no vídeo Todas essas fotos Estão lá no Instagram Se vocês não estão me seguindo no Instagram Entra lá Põe uns likezão lá Nas fotos que vocês gostaram E me falam Se vocês querem que eu compre outro R35 E eu refaço esse build Mais um build Mais louco Mais top Do jeito que eu sei fazer Então a gente tá junto família A gente vai subindo o canal A gente vai crescer ele junto Espero que vocês curtiram o vídeo E até o próximo Muito obrigado E até o próximo